Te zoaram, encheram o saco, conta um, dois, três e quatro Briga no trânsito, tá nervoso, conta cinco, seis, sete, oito No funk da paz, violência não tem vez, conta nove, conta até dez Segura a onda, nada de violência, a raiva passa, a vida fica é consciência Como é que surgiu a ideia dessa campanha? Surgiu no contexto das metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública Houve um olhar muito concentrado sobre os inquéritos de homicídio, as ações penais No objetivo de finalizar esses inquéritos e essas ações E se percebeu, nesse olhar mais concentrado, que uma grande quantidade de homicídios Aconteciam por motivos impulsivos ou por motivos fúteis Poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse, naquele momento, adotado uma atitude de mais tolerância Tivesse contado até dez E eu tô aqui com a Sara Menezes, campeã olímpica de judô Que vai contar pra gente, o que ela entrou nessa? Por que você embarcou nessa campanha? Conte até dez, Sara Ah, porque eu achei muito interessante a campanha E ainda mais no nosso lado do esporte, né? Nós somos da mandatade de lutas As pessoas pensam que o esporte é na violência, por causa do contato Pelo contrário, é um exemplo O esporte da parte da luta, ele não é um esporte de violência E sim de educação, de disciplina E como não podia ser diferente, também seria um game sensacional da campanha É o game social da campanha Conte até dez, produzido pela Fira Soft E eu converso aqui com o Vinícius, que é um dos responsáveis por esse projeto Que vai contar pra gente Vinícius, o que esse game em suma é? Bem, esse jogo representa as situações onde o usuário vai poder encontrar no dia a dia Onde geralmente são situações de risco Trânsito, trabalho, em casa Como o objetivo da campanha é fazer com que as pessoas se conscientizem da importância de encontrar até dez O jogo então coloca as pessoas nessas situações Pra que eles possam, de forma divertida, experimentar um pouco das situações E no final das contas, atingir o objetivo que é contar até dez, caso de estresse Algum dia, situação com vizinho, trânsito, alguma festa Você já teve que contar até dez pra segurar e evitar uma briga? Olha, na verdade, eu acho que isso acontece diariamente com muitos brasileiros Essa coisa de contato até dez realmente é bastante interessante e importante A gente sabe que às vezes na política os debates esquentam O senhor já teve que contar até dez? Conta uma situação dessa pra gente Ah, várias vezes Númeras vezes na política Especialmente quando você é parlamentar Quando você está na guerra, na disputa política Sendo aquilo que você acredita Alguém dá uma palavra mais forte Quando você fala Deixa eu contar até dez Porque a democracia e o respeito do direito do mundo é mais importante O senhor já teve que contar até dez de alguma situação? Várias vezes Inclusive eu contei agora Eu estava conversando com as pessoas Você me puxou Eu fiquei tão irritado com você Eu falei, quando eu sou lutador de judô Eu falei, ah, eu vou fazer alguma coisa Mas eu pensei, é melhor contar até dez Eu quero parabenizar a Thais, o Gurgel pela campanha Através deste processo educacional Nós podemos resistir à violência Eu quero dizer a você que a minha irritação é que você diminuiu Para mim é sorte, né, senador? Porque o Anderson Silva é fichinha perto do senhor Fichinha, diminuiu Eu contei até dez A gente sabe que o trabalho do Ministério Público não é brincadeira Nessa empreitada o senhor já teve que contar muito até dez Ter paciência Ah, eu acho que diversas atividades Ou quais são as atividades humanas São exercícios de paciência O Ministério Público com frequência É preciso contar até dez Eu diria que algumas vezes é preciso ir até cem Mas violência não tem vez Conta nove, conta até dez Segura a onda Agora conta pra gente o que que assusta mais Cuidar de julgamentos com réus tão relevantes Ou se dar de cara com atletas como o Anderson Silva E o Junior Cigano nessa campanha Olha, eu diria o seguinte São dois focos, digamos, da atuação do Ministério Público Campos são igualmente importantes Mas é muito bom contar com o apoio de atletas como o Anderson Silva Como a Sara Como o Cigano Nessa campanha em prol da vida e contra a violência O que que assusta mais? Esses atletas que são campeões do octógrafo no Tatame Ou os processos e o trabalho diário do Ministério Público? Conhecendo melhor esses atletas Eu diria que é o trabalho do Ministério Público E o que que impõe mais medo pra você É mais estranho pra você Aqueles judocas no Tatame Tentando te vencer Ou esse bando de procurador De político De jornalista Que é a sua volta? Político e jornalista Conta nove, conta até dez Segura a onda Nada de violência A raiva passa A vida fica É consciência Segura a onda Nada de violência A raiva passa A vida fica É consciência